Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Estou sem barba e acordei hoje imaginando que teria um episódio, um mangá de One Piece, mas pelo jeito não saiu, acho que só semana que vem provavelmente, gente, então dessa vez eu vou estar fazendo um 2 em 1 aí, uma música do nosso querido Donnie Rappi e uma música do nosso querido Markin, a Donnie Rappi é do Dabi de Boku no Hiro e a do Markin é a do nosso querido Beuzebu de Shumatsu no Valkyrie, as duas obras eu acompanho o mangá, então eu sei o exato momento que as histórias estão, então muito provavelmente eles vão contar muitas coisas que ainda não aconteceu nos animes, com certeza né, porque Shumatsu no Valkyrie não chegou na parte do Beuzebu, mas eu não vou estar no anime no spoiler porque eu conheço ambas as obras, beleza? Então, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve! Preparada senhoritas e senhores, então primeiramente a gente vai conferir a música do nosso querido Donnie Rappi, Dabi, Fruto Podre Donnie Rappi. Olá, desculpa incomodá-los, vocês me conhecem pelo codinome Dabi, mas o meu verdadeiro nome é Toya Todoroki, o filho do herói número 1 em Devon. Essa parte é foda. Eu estou até aqui para contar a verdade sobre o meu pai e a minha família. Até o momento eu já matei mais de 30 pessoas e eu dedico todas as mortes a você, pai. Por onde eu devo começar? Acho que desde o nascimento eu já vi a decepção no seu olhar. Só nasci com o poder de fogo que se foda. Mamãe e papai só tem que procriar e criar alguém que pudesse te superar. Não tem problema, sei o que você pensava. Minhas chamas te lembravam do pódio que não alcançava. Mas eu te dou na trava, ao ponto de ignorar as consequências quando esse maldito fogo me queimava. Não era o certo, mas quem liga para o que é certo? Se o primeiro fruto não basta, o segundo terá sucesso. Esse também não foi o correto, o terceiro ainda é certo. No fim, você acertou no quarto. Eu era como um aborto para um Endeavor. Você não sabe o quanto eu me perguntei. O que eu errei? Onde foi que eu falhei? E até hoje eu não sei. Na sociedade, a falsidade. Poucos fingem arriscar a vida por liberdade. Mesmo quando pisou na bola como covarde. Vocês sempre esquecem de tudo, mas que linda realidade. Na floresta, enquanto eu aconizava, meu corpo se contorcendo e eu ainda te chamava. Acordei cercado de estranhos e quando eu cheguei em casa... Vi de longe que minha presença não importava. Eu estava morto, mas meu corpo era incapaz. Para sabendo que eu não teria paz. Os tolos deram um mês para mim lá atrás. Quero não sobreviver muito mais. Muito mais do que um mês. Muito mais do que um mês. Esperava que eu durasse. Onde foi meu suporte. Lembra tudo o que você fez. O passado voltou outra vez. Como dizem, né? Na porra! Quanto tempo, pai. Me diz como é que vai. Tô tão alegre que nem posso parar quieto. Então por que não dança comigo no inferno? Você realizou seu sonho, o que me diz? A sua cara não parece tão feliz. Tentou criar alguém melhor para vencer. No fim das contas, cheve um filho tão ruim quanto você. Eu já matei e sei, não me arrependerei. Desde que ele nasceu, sempre me perguntei. Será que se eu matasse o Shoto? Se ia chorar mais do que na minha vida. Eu imagino que você esteja diferente. Se tornar o número um, com certeza te mudou. Só que sabe, pai, é como diz o ditado. A toda vítima é maior do que a culpa do agressor. Eu vou te contar de um fato. Eu já nem choro por meus aliados. Meus canais lágrimas foram queimados. Heróis são tão mal intencionados Que são capazes de matar teu vilão desarmado. Shoto pode poupar suas palavras. A carne da minha pele tá morta como minha alma. O seu irmão mais velho prefere morrer na praça do inferno Do que finge que não há nada. Caralho! Que todo mundo queime louco O mais que queime O seu passado vai voltar O mais que queime Me pergunto se agora vai se orgulhar A cicatriz Como nova história Cada história Chamada cicatriz Todos os santos são podres, talvez A avó e seja ruim Caralho! Talvez uma das melhores músicas Estudando em rap Será que tem mais alguma coisa? Olha! Propaganda a gente pula Bora conferir o som do Marking E pra finalizar Bora conferir o som do nosso querido Marking Beelzebul Chumaço no Valkyrie Músicas Marking Gol Não falem com ele Não cheguei perto dele Tá mal de soar E sem a mente De um lado o Nicolás Tess Do gênio da humanidade Do outro é Beelzebul A casa de Sató Desde aquele dia eu tô quebrado E eu tanto Então já pode avisar que eu saio dos meus aposentos Eu estou ansioso demais Para esse final Tá foda essa luta Tá muito da hora E da mesma forma Nunca me abroximei Também muito cuidado Esse monstro é uma viação Com isso que de nada e ninguém Nunca Nunca cheguei Até que os três anjos apareceram Não cheguem perto de mim Vocês sabem muito bem Tô destinado a trazer o fim Eles dizem que eu sou A morte e sua dor Se as histórias são verdade Me deixem só sozinho Vou te ver Você quer ser Meu amigo Mas nem Conhecer Quem eu sou Ou o que sou Foram as três primeiras pessoas Que confiaram em mim Tudo que fazíamos juntos Me fazia sorrir Mas ao acordar Vejo todos no chão Cada um dos meus amigos Um buraco no coração Então realmente existe Eu porto uma emoção Se eu vou te matar Com as minhas próprias mãos Caputo Caralho Caralho Ai que edição Que música Lilith Até uma moça chegar Ele é procurar o diabo Ela era amiga de Luz e fé Eu lembro tanto dele Eu juro que eu tentei Você entrou na minha vida E de novo eu me apeguei Sim, Deus eu vou amar Sua vida destruirei É nesse momento Que Satanás ganha vida Não consigo acreditar Em nada, nada Do que eu via Eu sou o próprio demônio Foram as minhas mãos Que matarão a todos Eu não quero mais viver Enquanto isso ela dizia Te amo Beelzebú E as últimas palavras Foram Viva Foda Caralho Eu tô quebrado Por favor Já pode avisar Que Pra próxima rodada Será Beelzebú Que dá Luta Me desculpem todos Não será uma grande luta Diferente dos outros Rap Gosta criatura Só quero morrer A voz Criação Saiba que de nada importa E te mata com minhas mãos As vibrações causam destruição inói Essa luta Tá da onda Caralho Esse refrão Nossa Que barulho Que barulho Ficou muito poda E porra A edição dessas músicas Tantas músicas Vou falar o que mano Isso aqui é perfeito Perfeito É isso Tanto essa quanto a Dona e Rap Tá Perfeitas Perfeitas Continua Foda Bom primeiramente a música do nosso querido Ani Rap Cantando Sobre o personagem do Dabi Na minha opinião Uma das melhores músicas dele Se não a melhor Fiquei até quieto Porque realmente Você sente que realmente Ele tá querendo passar O que o personagem sentiu O que o Dabi O Toya sentiu Durante toda a trajetória do personagem E realmente Quando ele nasceu O Endeavor Era um péssimo pai Ele era um lixo Realmente Ele só queria Poder construir Construir mesmo Um filho Pra tipo Poder bater de frente Com o All Might Entendeu Só que a morte dele Do Toya Impactou ele Sim Só que ele ainda queria O objetivo dele Só que meu Só depois de muitos anos Que o Endeavor Foi ter a cabeça Que ele tem hoje Sabe Como pai E como herói também De entender Que o que ele fez É errado E ele tá tentando Mudar isso Só que o foda É que o Dabi O Toya Ele não conseguiu Ver isso Ele não consegue ver isso Até porque Ele foi um dos Principais Se não O principal Que sofreu na mão Do pior Endeavor Possível Então Ele tem todo um ódio Acumulado em cima do pai E ele acha que Muitos dos heróis São hipócritas E realmente Tem alguns que são E tem algumas situações Que são muito delicadas Que você vê Que tem uma imagem Ali Que até que aparece O É caralho O nome do segundo herói Lá O Hawks E Tem um momento Que tipo Meu Ele tem que matar Um vilão E a gente tem Todo esse esquema De Boku no Hido Que não pode matar Vilão e tal Mas ele É entre aspas Obrigado a matar Um vilão Então assim Ele fala que É só mais um hipócrita Entendeu? Porque eles tem toda Essa questão da justiça De prender os vilões E tal Então mano Achei que o O Nrap foi muito feliz Na música Toda a construção dela O refrão ficou maravilhoso Tipo Bem triste mesmo Bem sad Porque realmente Porque realmente É a vibe do personagem E é a construção De toda a história dele Que realmente É triste Então Na minha opinião Uma das melhores músicas Que o Nrap Já fez Achei simplesmente Incrível E aí A gente vai pra música Do Marking Do Beelzebub Que é outro personagem Que foi a história triste E achei que foi muito foda Também a construção Bem parecida Com a Do Nrap Obviamente É sempre a construção Da história do personagem Achei que Ele foi muito feliz Contando certinho ali Tipo Passo a passo Que teoricamente Ele era mortiçoado Ele conheceu ali Os três anjos Aí ele acabou matando Os três anjos Depois ele conhece a Lilith Mata a Lilith Mas na verdade O demônio tá dentro dele Ele é o próprio demônio E ele tem esse lado Mais pacífico E tem um lado mais mal Então É Achei que ficou muito da hora Principalmente a parte do refrão O Marking Foi muito feliz Na parte do refrão Ali colocando aquelas Vozes ali Como se fosse um coral Lembra a música Do próprio Nrap Que também fez uma música Sobre o Beelzebub E também tem essa Pegada de ópera Que eu achei muito da hora E o Marking Também trouxe um pouquinho Disso no refrão Que ficou muito foda Muito foda mesmo Inclusive ele disse Que a música continua Então muito provavelmente Ele vai trazer o desfecho Da luta Porque a luta Tá acontecendo Nesse exato momento Tá meio que empatada Vamos dizer assim É difícil saber Os limites dos dois Ele tá enfrentando Nikola Tesla Que praticamente é O Homem de Ferro E Ele ainda não usou Os poderes demoníacos dele Vamos dizer assim A gente não viu Esse outro lado Do Beelzebub Esse outro lado Malvado Demoníaco Então se ele Lutar Eventualmente Com esse lado Muito provavelmente Ele vai arregaçar O Nikola Tesla Mas obviamente A gente tem que terminar Para assistir Porque é um personagem Interessante Que na realidade Ele só deseja morrer E O Mark Eu acho que foi bem feliz Tentando trazer Realmente esse sentimento Que ele Diferente dos outros deuses Que queriam Vencer Ele ali Ele quer perder Porque ele quer morrer Então achei que ficou Sensacional A edição de ambas As músicas Incríveis Já cansei de falar isso E falo mais uma vez Porra O trabalho Que esses caras Fazem São simplesmente Incríveis O trampo deles Eu acho que Na minha opinião Fica muito melhor Quando eles pegam Essas imagens de mangá E fazem toda Essa arte Porque na minha opinião Fica muito melhor Que as imagens do mangá Por incrível que pareça Pelo menos também Fica melhor Beleza? Então é isso Lembrando que vai ter Dois links na descrição Se você puder deixar o like Tanto do vídeo Do Dando Rap Quanto do vídeo Do Mark Eu agradeço Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo Chega de defender Hoje eu vou te matar Se sobreviver Você vai pagar Então agora Sinta a liberação A forma a gente aniquilar Outra passa a humilhar Minha ofensiva é a destruição Então sinta a minha Foi a liberta da começar Chega de defender